No dia 12 de agosto de 2017, o prefeito Roberto de Jesus e algum dos vereadores receberam das mãos do deputado missionário Márcio Santiago a chave de um carro que foi direcionado para a saúde. Nesta data do dia 12 de agosto, nós estamos recebendo aqui o deputado Márcio Santiago com muita satisfação, de braços abertos, tem sido um parceiro na canalização e destinação de recursos para a cidade. Nós estamos recebendo ele aqui hoje, também recebendo as chaves desse veículo que vai estar a serviço da administração, da prefeitura, da saúde do município e a gente tem a agradecer e registrar esse momento para que a nossa comunidade saiba exatamente as pessoas que têm apoiado e que têm dado a mão à cidade de Nanuque. Eu tenho dito que todos aqueles que nos estenderem as mãos, nós estaremos dando a visibilidade, pegando na mão, dando o apoio necessário para que tenham o reconhecimento da nossa comunidade. Eu quero mais uma vez de público agradecer pelo trabalho que vem fazendo, agradecer também ao vereador Marcelo Félix, que tem feito esse trabalho junto ao deputado, o vereador Valdemar também, que tem trabalhado junto, o Bioda e todos os outros parceiros do deputado Márcio Santiago aqui, que tem trabalhado nesse sentido, que é de melhorar a cidade com a condução de recursos para a Nanuque. O deputado Márcio Santiago falou a importância dessa parceria e que outros benefícios virão para a Nanuque. É uma alegria muito grande podermos estar aqui mais uma vez na Nanuque, né, prefeito? Gostaria de agradecer essa oportunidade aos nossos parceiros, nossos amigos também, o Enildo, Marcelo Félix, Valdemar, essa turma, o Bioda, que tem trabalhado intensamente, tem buscado essa interlocução junto ao nosso gabinete em Belo Horizonte. Eu tenho certeza que com essa parceria e com esse estreitamento, né, eu tenho vindo aqui em Nanuque, já é a quarta vez que estou aqui, me sinto quase que um filho de Nanuque já, e nós traremos mais benefícios para a saúde, para a segurança, para a educação, seremos um parceiro porque essa cidade, ela precisa. E agora tendo um prefeito visionário, um prefeito que se empenha pelo bem da população, e nós temos andado aqui no município e visto esse reconhecimento do público pelo trabalho que ele tem feito aqui junto aos seus vereadores. Então, o nosso gabinete, o nosso mandato vai estar sempre à disposição da cidade para que possa crescer, possa se desenvolver e que esses cidadãos, cidadãos nanuquenses aqui, possam ser felizes, né, possam receber benefícios do governo do estado com as nossas indicações. O vereador Marcelo Félix falou sobre esse benefício. Nós agradecemos a Deus pela vida do Márcio Santiago, pelo prefeito Alberto Jesus, que tem se empenhado em tirar Nanuque da situação cômoda que se encontra, e com certeza Nanuque terá dias melhores. E através do nosso pedido, o deputado Márcio Santiago prontamente nos atendeu, com mais um carro para a saúde, e com certeza tem outros mais investimentos que o deputado está pronto a nos ajudar aqui na nossa cidade. Márcio Santiago